Tem coisas que é muito melhor saber o quanto antes. Se é menino ou menina. Se o seu cabelo vai ficar na moda. Ou inventar a moda. Se vai valer a pena abrir um negócio. Então, com a AIDS também é assim. Quanto mais cedo você souber, melhor. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Quem tem o vírus e descobre a tempo de se cuidar, pode viver com mais qualidade e proteger a pessoa com quem se relaciona. Para viver melhor é preciso saber.